O Superior Tribunal de Justiça determinou o início imediato da execução da pena de um homem condenado por estuprar duas crianças de 10 e 6 anos de idade. Elas são filhas da ex-empregada doméstica do homem e teria sido violentada por diversas vezes durante 22 meses. No STJ, a defesa do homem alegou inexistência dos fatos, ilicitude das provas e que não houve a continuidade do delito praticado ao longo dos 22 meses, como estabelece a denúncia do Ministério Público. Ao analisar o caso, o relator ministro Rogério Schietti ressaltou que esses argumentos se esbarram na súmula do STJ que impede o reexame de provas. De acordo com o ministro, a denúncia está fundamentada na existência e indícios da autoria do crime. Por isso, a falta de informações mais detalhadas, como datas e quantidade de agressões, não prejudica a denúncia da acusação. Rogério Schietti aceitou somente o pedido referente à dosimetria da pena, ou seja, o cálculo da pena. Porque, segundo ele, ao calcular a pena-base, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal não fundamentou adequadamente a avaliação sobre as consequências do delito. Em voto acompanhado por unanimidade, Schietti propôs que a pena fosse reduzida de 13 anos e 4 meses para 12 anos, 2 meses e 20 dias. Os ministros da sexta turma também concluíram que a motivação em relação à culpa e às circunstâncias está correta e deve ser mantida. Legenda Adriana Zanotto